Fala galera! Bem-vindos ao canal Planeta Curiosidades. Hoje, trago para vocês um vídeo especial que vai despertar o seu assombro e admiração. Preparem-se para mergulhar em um universo de criaturas estranhas e surpreendentes, enquanto exploramos os 10 animais mais bizarros e surpreendentes do mundo. Sem mais delongas, bora pro vídeo! No décimo lugar, temos o tubarão goblin, ou Mitsukurina ovstoni, uma das espécies de tubarão mais peculiares e pouco conhecidas. Ele recebeu o nome de goblin, devido à sua aparência incomum e quase assustadora. Encontrado nas profundezas dos oceanos, especialmente em águas profundas e frias, esse tubarão possui várias características distintivas que o tornam verdadeiramente único. Esse tubarão possui um focinho alongado e achatado, que se assemelha a uma espécie de gancho. Esse formato incomum é uma adaptação que permite ao tubarão goblin encontrar e capturar presas em áreas com pouca luz. Suas mandíbulas também são extraordinárias, pois podem se estender para a frente, permitindo que ele agarre sua presa de forma rápida e eficiente. O tubarão goblin tem uma aparência quase fantasmagórica, com uma pele rosada translúcida que revela os vasos sanguíneos em seu corpo. Além disso, sua boca está repleta de dentes longos e afiados, que são perfeitamente adequados para rasgar a carne de suas presas. Embora o tubarão goblin possa parecer intimidante, ele não representa uma ameaça significativa aos seres humanos. Sua natureza tímida e a preferência por habitados distantes da superfície tornam os encontros com essa espécie extremamente raros. No nono lugar, temos a toupeira nariz de estrela, ou condilura cristata, é uma criatura verdadeiramente fascinante e surpreendente. Essa pequena toupeira, encontrada nas regiões do leste da América do Norte, possui uma característica que a distingue de todas as outras espécies, seu nariz. O nariz desta toupeira é coberto por 22 tentáculos rosados e carnudos, que parecem raios de uma estrela. Esses tentáculos são extremamente sensíveis ao toque e possuem cerca de 25 mil pequenos órgãos sensoriais chamados de órgãos de imer. Seu nariz estrelado é altamente especializado para procurar presas, como vermes e insetos. Ao tocar o solo úmido, a toupeira pode detectar as vibrações causadas pelos movimentos de suas presas e, em questão de milissegundos, capturá-las com precisão. Além disso, a toupeira nariz de estrela tem outras características interessantes. Seu corpo é pequeno, medindo cerca de 15 centímetros de comprimento, e é coberto por uma pelagem densa e aveludada de cor escura. Suas patas dianteiras são largas e fortes, perfeitas para cavar túneis subterrâneos complexos, enquanto suas patas traseiras são mais curtas e usadas para impulsionar o movimento. Essas toupeiras são animais noturnos e têm hábitos solitários. Elas constroem sistemas de túneis subterrâneos intricados, onde vivem e se reproduzem. Embora a toupeira nariz de estrela possa ser considerada um animal bizarro e desconhecido, ela desempenha um papel importante no ecossistema. Suas atividades de escavação ajudam a erar o solo e promover o crescimento de plantas aquáticas, além de fornecer abrigo para outros animais. E se você está curtindo o vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. No oitavo lugar, temos o Tarsier Fantasma. Dentre os animais mais desconhecidos e bizarros que existem, um deles se destaca pela sua aparência intrigante e seus hábitos noturnos. Apresentamos a vocês o Tarsier Fantasma. Com seus olhos imensos, proporcionais ao tamanho do seu crânio, o Tarsier Fantasma possui uma visão noturna extraordinária, permitindo que ele localize suas presas mesmo na mais completa escuridão. Seus olhos, fixos em seu rosto, não se movem, mas ele consegue girar sua cabeça em até 180 graus para focalizar seus alvos. Esse primata também é conhecido por sua habilidade de saltar surpreendente. Suas pernas traseiras musculosas e seus dedos longos e finos permitem que ele dê grandes saltos de galho em galho, percorrendo distâncias incríveis em busca de presas. Mas o que mais chama a atenção no Tarsier Fantasma é o seu chamado peculiar. Durante a noite, ele emite sons agudos e estranhos, que ecoam pela floresta. Acredita-se que esses chamados sejam uma forma de comunicação entre os indivíduos da espécie, ajudando-os a estabelecer territórios e a encontrar parceiros. O Tarsier Fantasma é encontrado nas florestas tropicais do sudeste asiático, como nas Filipinas e na Indonésia. Essas criaturas enigmáticas têm hábitos solitários e passam a maior parte de suas vidas nas copas das árvores, onde se camuflam perfeitamente graças à sua pelagem cinza e marrom. Agora temos o sétimo lugar da nossa lista, o dragão marinho. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do oceano e conhecer essa criatura verdadeiramente impressionante. O dragão marinho é uma espécie de peixe que pode ser encontrado nas águas costeiras da Austrália. Com seu corpo longo e elegante, ele parece ter saído diretamente de um conto de fadas aquático. Mas o que torna esse animal verdadeiramente extraordinário é sua incrível habilidade de camuflagem. Esse peixe possui projeções semelhantes a folhas, que se assemelham a algas marinhas. Com essa adaptação surpreendente, o dragão marinho é capaz de se misturar perfeitamente com o ambiente oceânico, tornando-se praticamente invisível aos olhos de seus predadores. Além de sua aparência camuflada, o dragão marinho também apresenta uma bela variedade de cores vibrantes, que variam de vermelho, laranja e amarelo. Essa combinação de cores e formas torna uma verdadeira obra-prima da natureza. No entanto, apesar de sua beleza, o dragão marinho é um animal frágil e vulnerável. Devido à degradação do seu habitat natural e à pesca predatória, essa espécie enfrenta sérios riscos de extinção. Chegou a vez do sexto animal da nossa lista, o blobfish. Uma das criaturas mais estranhas e curiosas do reino animal. O blobfish é um peixe que habita as águas profundas ao redor da Austrália e da Tasmânia. Sua aparência é realmente incomum e única. Quando retirado das profundezas do oceano, ele parece um saco de gelatina flácida e com uma face enrugada. Mas não se deixe enganar pela aparência, pois o blobfish é um mestre da adaptação ao seu ambiente. Sua estrutura gelatinosa e a falta de uma bexiga natatória permitem que o blobfish flutue suavemente acima do fundo do oceano, onde ele encontra seu alimento. Sua dieta consiste principalmente de caranguejos e moluscos que vivem nessas profundidades. Outra peculiaridade do blobfish é sua adaptação à alta pressão das águas profundas. Devido à sua gelatinosidade, ele é capaz de suportar a pressão extrema desses ambientes, onde muitos outros peixes não conseguiriam sobreviver. Apesar de sua aparência bizarra, o blobfish é um exemplo de como a natureza pode nos surpreender com suas formas e adaptações únicas. E agora é a vez do quinto animal da nossa lista, a tarântula golias. Preparem-se para conhecer uma das aranhas mais impressionantes e temidas do mundo. A tarântula golias é uma espécie de aranha que pode ser encontrada nas florestas tropicais da América do Sul. Ela recebe esse nome imponente devido ao seu tamanho gigantesco e à sua aparência intimidadora. De fato, a tarântula golias é uma das maiores aranhas do mundo, com um corpo que pode medir até 30 centímetros de diâmetro. Apesar de sua aparência assustadora, a tarântula golias é geralmente inofensiva para os seres humanos. Ela prefere evitar o contato e só ataca quando se sente ameaçada. Suas presas são principalmente insetos, pequenos roedores e até mesmo aves. Uma característica fascinante da tarântula golias é sua capacidade de produzir sons estridentes, que são usados para se comunicar com outras aranhas da mesma espécie. Esses sons são produzidos pela fricção de seus pelos especiais, criando um ruído único e distintivo. Embora a tarântula golias possa parecer assustadora, ela desempenha um papel importante no ecossistema das florestas tropicais. Ela ajuda no controle populacional de insetos e contribui para o equilíbrio natural. No quarto lugar, temos uma criatura peculiar que possui a notável capacidade de regeneração. Isso significa que, se um axoloto perder um membro, como uma pata ou uma cauda, ele pode regenerá-lo completamente, sem deixar cicatrizes. Esse é um dos poucos animais que possuem essa habilidade impressionante. Além disso, o axoloto tem uma aparência única e cativante. Ele apresenta branques externas, que parecem pequenos leques na lateral da cabeça, e uma cauda em forma de folha. Sua pele é geralmente de cor escura, mas pode variar para tons mais claros, como branco ou rosa. Outra característica interessante do axoloto é o fato de ele manter sua forma larval durante toda a vida, ou seja, ele nunca passa por uma metamorfose completa para se tornar um adulto terrestre. Isso o torna uma verdadeira raridade entre os anfíbios. Devido a sua aparência única e habilidades surpreendentes, o axoloto tem se tornado cada vez mais popular como animal de estimação. No entanto, é importante destacar que o axoloto é uma espécie em perigo de extinção em seu habitat natural, devido à destruição do seu ambiente e à poluição da água. Chegamos ao terceiro lugar. Prepare-se para conhecer uma criatura lendária dos mares gelados, o narval, também conhecido como o unicórnio do mar. O que torna o narval tão extraordinário é sua presa singular. Os machos dessa espécie possuem um dente canino longo e espiralado, que pode atingir até 3 metros de comprimento. Essa presa é na verdade um dente gigantesco que cresce através do lábio superior, e sua forma única rendeu ao narval cooperações com o lendário unicórnio. Essa presa espetacular não é apenas uma mera decoração. O dente do narval é incrivelmente sensível, contendo centenas de milhares de terminações nervosas. Acredita-se que ele desempenha um papel importante na percepção do ambiente e na busca por alimento nas águas geladas do Ártico. Além de sua presa distinta, o narval possui um corpo alongado e hidrodinâmico, adaptado para nadar com agilidade e mergulhar em grandes profundidades em busca de alimentos, como lulas e peixes. Outra curiosidade fascinante sobre o narval é sua forma de comunicação. Esses animais emitem uma variedade de sons subaquáticos, incluindo cliques e assobios, que são utilizados para se comunicar com outros membros do grupo e talvez para navegar pelo ambiente aquático complexo do Ártico. O narval, com sua presa lendária e sua vida nas águas gélidas, é um símbolo da magia e da beleza da natureza. Essas criaturas nos lembram que o mundo submarino ainda guarda mistérios fascinantes para serem explorados. Segundo lugar. Vamos mergulhar nas profundezas do oceano para descobrir um dos animais mais bizarros que existem, o peixe morcego. Com suas características incomuns e aparência exótica, o peixe morcego é verdadeiramente uma das maravilhas do mundo marinho. Seu corpo é alongado e comprimido lateralmente, e suas nadadeiras peitorais são extremamente longas, assemelhando-se às asas de um morcego, daí seu nome peculiar. O que impressiona ainda mais sobre o peixe morcego é a maneira como ele se movimenta na água. Suas longas nadadeiras peitorais são usadas para nadar com graça e agilidade, permitindo-lhe manobrar entre os recifes de corais e explorar os cantos mais remotos do oceano. Uma das características mais interessantes do peixe morcego é sua dieta. Ele é considerado um peixe herbívoro, alimentando-se principalmente de corais, algas e outros organismos marinhos que encontra nos recifes. Sua mandíbula única, adaptada para triturar alimentos, permite-lhe extrair nutrientes de maneira eficiente. Outro fator impressionante é a sua coloração. O peixe morcego pode apresentar uma ampla variedade de cores vibrantes, desde tons de laranja e amarelo até azul e verde intensos. Essas cores vibrantes ajudam a camuflar o peixe nos recifes de coral, proporcionando uma proteção contra predadores. Chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. E apresentamos a vocês o incrível Ornitorrinco. O Ornitorrinco é uma verdadeira obra-prima da natureza. Com seu corpo semelhante ao de um pato, pés com membranas e uma cauda semelhante à de um castor, esse mamífero semi-aquático desafia todas as categorias e nos surpreende com sua combinação em comum de características. Uma das peculiaridades mais fascinantes do Ornitorrinco é a sua habilidade de nadar. Com suas patas palmadas e uma cauda forte, ele se move graciosamente na água, capturando presas e explorando seu ambiente aquático. Além disso, ele também é capaz de se adaptar à terra firme, onde constrói tocas complexas nas margens dos rios. O Ornitorrinco é um animal carnívoro, se alimentando principalmente de pequenos invertebrados aquáticos, como insetos, larvas e crustáceos. Ele utiliza seus eletroceptores, localizados na ponta do seu bico, para detectar as vibrações e campos elétricos dos animais que vivem na água, tornando-o um caçador altamente especializado. Uma característica notável do Ornitorrinco é o seu método de reprodução. As fêmeas põem ovos, algo em comum para um mamífero. Elas incubam os ovos em uma toca especialmente construída e, após a eclosão, alimentam seus filhotes com leite produzido por glândulas mamárias, assim como os mamíferos tradicionais. Ornitorrinco é verdadeiramente um tesouro da natureza, desafiando as convenções e nos mostrando que a diversidade da vida não tem limites. Sua existência nos lembra de nunca subestimar a capacidade da natureza em nos surpreender. E assim concluímos nossa jornada pelos 10 animais mais desconhecidos e bizarros que existem. Espero que você tenha se surpreendido e se divertido com o vídeo de hoje. Agora, eu tenho um pedido especial para você. Se você e quer continuar explorando um mundo de curiosidades, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você curtiu o vídeo e ficou maravilhado com esses animais únicos, deixe o seu like para nos mostrar seu apoio e ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. E agora é hora de você deixar a sua opinião nos comentários, conte pra gente qual foi o animal mais estranho que você já viu, ou se você tem alguma história incrível para compartilhar, queremos ouvir sua opinião. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos emocionantes. Obrigado por fazer parte dessa incrível jornada conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, curiosos!